Ao longo de toda a história da humanidade, o homem precisou se adaptar e fugir de diversas situações perigosas que poderiam acabar com sua vida. Essas situações eram causadas por diversos fatores, clima, animais selvagens, desastres ambientais, doenças e muitas vezes também, o ser humano precisou se adaptar e fugir do extermínio por conta de coisas criadas pelo próprio indivíduo humano. No vídeo de hoje, você descobrirá quais são os objetos mais perigosos e assustadoramente mortais de todo o mundo. Não sai daí, não. Os primeiros objetos que você conhecerá hoje estão relacionados à criação das bombas atômicas no final da Segunda Guerra Mundial, incluindo a criação do objeto pouco conhecido apelidado de núcleo do demônio. A história desses artefatos perigosíssimos está totalmente interligada com eventos que você certamente conhece, as explosões nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. O contexto para a criação do núcleo do demônio é o mesmo da criação das bombas Little Boy e Fat Man, como foram apelidadas pelo exército americano. Vamos lá. Em 7 de dezembro de 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão lançou um ataque surpresa na base naval estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí. O ataque tinha a intenção de expulsar a presença norte-americana do Oceano Pacífico, para que eles se afastassem da região das Filipinas e de qualquer outro local do continente asiático que tentassem se manter presentes. A investida por parte dos japoneses resultou na morte de mais de 2 mil americanos, levando o governo a declarar guerra contra o Japão. Os eventos a seguir passaram a ser revisitados e muito comentados nos últimos tempos, muito por conta do sucesso avassalador do filme Oppenheimer, de 2023. O longa conta a história de um dos principais cientistas que estavam envolvidos com a criação dessas armas de destruição em massa. Pois bem, em 1945, mais especificamente nos dias 6 e 9 de agosto desse mesmo ano, os Estados Unidos da América colocaram em uso as armas que passaram a desenvolver nos últimos anos. Durante um evento conhecido como Conferência de Potsdam, realizado já nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, os principais líderes dos aliados, Joseph Stalin, da União Soviética, Harry Truman, dos Estados Unidos da América e Clement Attle, do Reino Unido, se reuniram para discutir as consequências que os países derrotados teriam ao fim do conflito. Nesse ponto, já existia um sentimento anti-guerra nos Estados Unidos. Afinal, incontáveis vidas americanas já tinham sido perdidas nesse conflito, que parecia não ter fim. Dessa forma, a liderança dos Estados Unidos priorizava a possibilidade de que o Japão se rendesse, sem que fosse necessária uma invasão territorial no país, a fim de poupar a vida dos americanos. Um outro ponto fundamental para se entender a criação e o uso desses objetos tão devastadores é o contexto da Guerra Fria, que já tomava forma, mesmo Estados Unidos e União Soviética ainda sendo aliados naquele momento. A União Soviética, liderada na ocasião por Stalin, estava avançando pelo continente asiático, o que preocupava os Estados Unidos devido à possível influência que os soviéticos teriam na região nos próximos anos. Dessa forma, a declaração de Potsdam foi emitida, solicitando a rendição imediata do Japão, caso contrário, o país enfrentaria um destino inimaginável. A essa altura, você deve imaginar a resposta da cúpula japonesa. Eles negaram os termos propostos pelos aliados, levando os Estados Unidos a colocarem em ação os projetos que desenvolveram ao longo dos anos. Dia 6 de agosto de 1945, Little Boy, a primeira bomba atômica a ser usada contra seres humanos, partiu rumo à cidade de Hiroshima. Ela foi transportada pelo piloto Paul Tybats, utilizando a aeronave conhecida como Enola Gay. Tybats foi instruída a lançar a bomba na ponte Ayoi e assim o fez. O que vem a seguir é extremamente chocante. Trata-se de um ato inédito na história da humanidade. Uma devastação totalmente incompreensível, que deixou marcas eternas na história. Segundo o historiador Mário Marcelo Neto, doutor em história pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o que era um dia ensolarado virou um inferno. Ainda muito cedo pela manhã, o som assustador das sirenes invadia os ouvidos de todos os japoneses que podiam ouvir. Caças B-29, o mesmo tipo de aeronave daquela que carregava a bomba, sobrevoavam o espaço aéreo japonês. Na ocasião, a cidade de Hiroshima já tinha sofrido mais de 30 ataques durante o conflito, e esses procedimentos de alerta de emergência, infelizmente, já tinham se tornado algo comum para os habitantes da cidade. Contudo, nenhum dos terríveis ataques que sofreram anteriormente poderia ser comparado ao que estava por vir nos próximos momentos. Às 8h15 da manhã, a bomba Little Boy foi fatalmente arremessada em direção à ponte Ayoí. A aeronave que a carregava estava a aproximadamente 9,5 km do chão e a bomba, na verdade, foi detonada bem antes de tocar o chão. Ela explodiu a cerca de 580 metros do solo e o que veio a seguir é assustador. A explosão é descrita como um brilho de mil sóis e causou um estrago nunca antes contemplado por um ser humano. Pessoas que estavam próximas à explosão foram instantaneamente vaporizadas, sem deixar qualquer vestígio. A detonação foi tão rápida que as primeiras vítimas nem sequer a notaram. Morreram antes mesmo de sentir qualquer tipo de dor ou antes mesmo de completarem qualquer pensamento. Vítimas que estavam um pouco mais longe do local inicial da explosão tiveram um destino macabro. Suas mortes foram violentas e rápidas o suficiente para não deixarem corpos, mas deixaram marcas nas paredes, vestígios, como se fossem sombras da última atividade que faziam durante a explosão repentina. Estima-se que entre 80 mil e 100 mil japoneses morreram imediatamente por conta da explosão. A contagem de mortes passou a ser estimada como o dobro disso com o passar dos dias. Cerca de 200 mil pessoas morreram por conta da bomba Little Boy, seja por conta da própria explosão mortal ou por terem sido vítimas de queimaduras extremas e envenenamento por radiação. Os dias seguintes foram sombrios para a humanidade e a detonação de Little Boy foi apenas o começo da catástrofe. Mesmo com a tragédia em Hiroshima, o governo japonês ainda não tinha cedido à pressão avassaladora dos Estados Unidos e mesmo assim não aceitou os termos de rendição propostos pelo inimigo. Por conta disso, o governo americano aprovou o envio e detonação da segunda bomba, conhecida como Fetner. A composição dessas duas bombas era, na verdade, diferente. Little Boy era composta do elemento urânio-235 e tinha um poder destrutivo entre 13 e 16 quilotoneladas, ou quilotons. Um quiloton equivale ao poder destrutivo de uma tonelada de TNT. O poder de Little Boy era muito elevado, mas o de Fat Man era consideravelmente maior. A segunda bomba era ainda mais perigosa, poderosa e eficiente, pois fazia o uso de um elemento diferente, o plutônio-239, que é menos estável e mais perigoso que o urânio-235. O alvo inicial para a detonação da bomba Fat Man foi a cidade de Kokura, mas por conta da situação climática no dia 9 de agosto de 1945, teve que ser substituída de última hora. A condição para a liberação de um armamento tão poderoso é que o piloto que estivesse carregando o armamento tivesse uma visão clara do alvo, o que não aconteceu na cidade de Kokura. O piloto, Charles Sweeney, sobrevoou a cidade um total de três vezes, tentando obter contato visual direto com o alvo, mas não teve sucesso, por conta da quantidade de nuvens. Dessa forma, então, tomou a decisão de ir para o alvo secundário à cidade de Nagasaki. Então, às 11h02 da manhã do dia 9 de agosto de 1945, a cidade foi bombardeada com uma explosão ainda maior e mais poderosa do que a detonada alguns dias antes. O efeito foi parecido com o do Little Boy. Contudo, por conta da geografia da cidade, que não era tão plana quanto Hiroshima, possuindo muitos morros, a explosão teve parte de seu efeito destrutivo reduzido, e mesmo sendo bem mais poderosa que a anterior, causou menos estrago. Estima-se que cerca de 40 mil japoneses foram mortos instantaneamente e mais dezenas de milhares morreram nos dias seguintes por conta de queimaduras e da radiação mortal. Os sobreviventes de ambas as cidades ainda tiveram que lidar com inúmeras doenças causadas pelo ataque. Além disso, seus filhos, que nasceram anos depois, colheram consequências relacionadas ao contato de seus pais com a radiação. Sobreviventes ainda enfrentaram forte preconceito da sociedade japonesa e somente após anos de reivindicações, essas pessoas conseguiram que o governo arcasse com a totalidade de suas despesas médicas de maneira vitalícia. O segundo ataque nuclear não deixou escolha ao Japão se não se render. Dias após a explosão de Nagasaki, o imperador Hiro Ito foi a público declarar a rendição do país que a acarretou no ponto final da Segunda Guerra Mundial e também a uma ocupação militar americana nas terras japonesas. Contudo, a história do projeto das bombas atômicas não tem seu fim nesse momento. Voltamos a falar agora do núcleo do demônio, que foi citado anteriormente no começo desse vídeo. Aqui continuamos nesse mesmo contexto, mas agora de algo que não é tão conhecido e falado. Trata-se da terceira bomba, que poderia ter sido lançada no Japão pelos Estados Unidos, caso as duas primeiras não fossem suficientes para garantir a rendição do Japão. O apelido dessa terceira bomba era Rufus. Segundo o historiador especializado em armas nucleares Alex Wellenstein, o núcleo de Rufus era essencialmente igual ao núcleo da Fatman e estava em processo de testes pelos cientistas do Laboratório Nacional de Los Álamos, no Novo México. Esse laboratório é uma importante instituição científica dos Estados Unidos e foi responsável pela criação das bombas nucleares e foi sede do projeto Manhattan, chefiado por Oppenheimer. Rufus, felizmente, nunca foi detonado, mas chegou a causar a morte de dois pesquisadores em dois acidentes diferentes. O núcleo dessa terceira bomba estava sendo utilizado para realizar alguns testes e pesquisas bem arriscados. A intenção dos pesquisadores era entender qual era o ponto limite em que o plutônio se tornava supercrítico, ou seja, onde a reação em cadeia se tornava uma explosão. Como você deve imaginar, esse processo era de extremo risco e exigia uma delicadeza extrema. Os cientistas do projeto falavam que fazer esses procedimentos de teste era algo como fazer cócegas na cauda de um dragão, ou seja, era um risco enorme, que poderia acarretar em uma tragédia inacreditável. E foi justamente isso que aconteceu. O primeiro acidente teve como vítima o físico Harry Deglian, que tinha somente 24 anos. Harry, mesmo jovem, já tinha bastante experiência com a física nuclear, afinal ele participou do projeto Manhattan, que criou a bomba nuclear. Harry estava encarregado de estudar a criação de um refletor de nêutrons, que serviria para melhorar todo o processo de levar o núcleo do plutônio para o ponto crítico. Seu experimento consistia em construir uma pilha de blocos de carboneto de tungstênio ao redor do núcleo, e quando colocou o último bloco, um dispositivo o alertou que o elemento corria o risco de entrar em estado crítico. Rapidamente ele tentou retirar esse segundo bloco, mas acabou causando um acidente. O núcleo acabou caindo, liberando uma dose letal de radiação no corpo de Harry, que morreu 25 dias depois em um hospital, onde ficou internado e soube observação. Menos de um ano depois, a morte de Harry Deglian. Um outro acidente aconteceu nas instalações do Laboratório Nacional de Los Alamos. A segunda vítima do núcleo do demônio foi o pesquisador Lois Slotin. Ele tinha muito crédito na instituição e também muita experiência no experimento que estava fazendo. O experimento aqui tinha a mesma finalidade do experimento de Harry, levar o plutônio do núcleo ao nível supercrítico. O estudo consistia em formar uma cúpula em volta do núcleo da Rufus. Essa cúpula seria formada através de duas metades de uma esfera densa feita de berílio. Porém, existia um ponto central nesse experimento. Lois já estava muito bem acostumado a repetir esse processo. O ponto central aqui era que as duas metades não poderiam se encostar completamente. Era fundamental que existisse algo que as separasse minimamente. Lois, na ocasião, estava usando uma chave de fenda simples para separar as duas metades, servindo também como uma válvula de escape para os nêutrons que vinham de dentro do núcleo. E como você deve estar imaginando, algo de errado aconteceu, e de fato. A chave de fenda escorregou, e as duas metades se encostaram completamente. O que aconteceu a seguir parece algo de filme de ficção científica. Uma luz azul tomou a sala repentinamente, assustando a todos que estavam acompanhando o experimento. Lois era a pessoa que estava mais perto do núcleo, e aparentemente é a única pessoa afetada pelo acidente, segundo os registros. Após o brilho forte, Lois somente disse o seguinte, bem, isso é tudo. Para fins de comparação, no primeiro acidente, Harry foi atingido por 510e. Rem, ou REM, é a quantidade de qualquer radiação, fotos e ou partículas que, absorvida pelo homem, produz o mesmo efeito que a absorção de um E, de raios X ou radiação gama. Essa medida é utilizada para qualificar as doses recebidas em acidentes. 500 REM é considerado uma dose letal e Harry foi exposto a 510. Já Lois foi exposto a cerca de 2.100 REM, durante o brilho azul que os cientistas observaram. Ele faleceu nove dias depois em um hospital, onde sofreu náuseas severas e fortes dores. Agora que vimos esses três objetos perigosíssimos, podemos caminhar para um outro contexto, que não está muito distante desse. O último objeto que você conhecerá hoje é talvez uma das maiores consequências da ambição da humanidade. Trata-se do pé de elefante. Esse nome, por mais que possa parecer bobo, se trata de uma massa radioativa extremamente mortal, sendo o produto do trágico acidente da usina nuclear de Chernobyl. Esse é considerado o maior acidente nuclear da história. Por volta das 1h23 da manhã do dia 26 de abril de 1986, durante testes de segurança, o reator de número 4 da usina de energia nuclear Vladimir Ilyich Lenin explodiu, causando uma catástrofe sem precedentes. Além da devastação causada pelos incêndios e pelas mortes imediatas e subsequentes, a explosão do reator causou um aumento crítico no nível de radiação na atmosfera. Para você ter uma ideia, esse acidente liberou 400 vezes mais radiação do que a bomba Little Boy lançada em Noshin. Esse é considerado até hoje, mesmo quase 40 anos depois, o maior desastre nuclear da história da humanidade. O acidente foi causado por uma série de acontecimentos, incluindo principalmente a infeliz falha humana. As consequências desse acidente ainda podem ser vistas hoje, pois muitas das áreas ao redor da usina ainda permanecem inabitáveis e perigosamente mortais. Pois então, sabendo desse contexto, do que se trata esse tal pé de elefante? Veja só, pé, ou pata de elefante, é o nome dado a essa massa disforme e bizarra. O nome foi dado pela semelhança dessa forma com a pata desse animal e sua simpatia acaba por aí. Esse objeto pode ser o maior perigo da já extremamente perigosa área de Chernobyl. Esse objeto bizarro é o produto do desastre do reator e permanece mortalmente perigoso até hoje. Nos primeiros anos após o acidente, se você fosse exposto ao pé de elefante por 30 segundos, passaria por tontura e fadiga uma semana depois. Dois minutos de exposição e suas células logo começariam a sofrer hemorragia. Quatro minutos levariam a vômito, diarreia e febre logo de imediato. Cinco minutos. Você teria apenas mais dois dias de vida. Algum tempo depois do acidente, pesquisadores e trabalhadores responsáveis por conter os danos e selar a radiação descobriram o objeto que, simplificando, se trata do pedaço de lixo mais mortal do mundo. A criação desse material é bizarra. Na verdade, é uma espécie de lava venenosa que escorreu através da usina a partir do próprio núcleo do reator número 4 que explodiu. Mesmo sendo extremamente perigosa, a massa era composta por apenas uma pequena porcentagem de combustível. A maior parte restante era concreto derretido, areia e blindagem do núcleo. Tudo isso derreteu e se misturou, formando um material apelidado de córion ou córion. Com o tempo, o pé de elefante se decompôs, mas por anos continuou perigoso demais para se aproximar. Dez anos após as primeiras fotos desse objeto serem registradas, seria necessário cerca de uma hora para uma contaminação fatal. Mas cerca de oito minutos por ali já te deixaria um doente, viu? Esse talvez é um dos símbolos mais perigosos da energia nuclear. Contudo, segundo o portal governamental brasileiro Eletronuclear, de todas as atividades industriais, a geração nuclear é uma das que oferece menos risco. Mesmo com esse acidente icônico e muito lembrado, é importante ressaltar a eficiência e o valor que temos na energia nuclear. Segundo dados da WNA, a Associação Nuclear Mundial, da sigla em inglês, 14% da energia elétrica do mundo são de fonte nuclear, com potencial de expansão. A energia nuclear não é renovável, mas é considerada uma energia limpa, pois não emite gases tóxicos que contribuem para o efeito estufa e o aquecimento global. Entre outras vantagens da energia nuclear, é possível ressaltar, mais uma vez, que essa produção de energia não utiliza combustíveis fósseis, incentivando a transição energética mundial para combustíveis não poluentes, além de ocupar menos espaço, evitando que grandes áreas sejam desocupadas e também evitando impactos ambientais. Além disso, não dependem de variações climáticas para continuarem a sua produção. Ainda, esse meio de produção de energia tem um custo de matéria-prima bem mais baixo que os combustíveis fósseis. Você aí, o que você acha de tudo isso? O homem pode ir a pontos extremos para alcançar seus objetivos, chegando até mesmo a criar coisas extremamente mortais e totalmente artificiais? É, eu fico por aqui.